Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Stephanie, professora de História e agora tá na hora da gente se aventurar pela história juntos. E não sei vocês, mas eu tô bem animada porque a gente já tá no nosso volume 4, nosso ano está acabando, nosso livro também está acabando, mas calma lá que a gente ainda tem muita coisa pra aprender juntos. Então vem comigo que vai ser muito legal. A primeira coisa que eu queria perguntar pra você é, você já viu um cartão postal? Você sabe do que eu tô falando ou não? Cartões postais são papéis assim como esses daqui, ó, tá vendo? Que são desse tamanho geralmente, tá? Ele não é tão grande e eles representam, né? Geralmente pode ter algum desenho, esse é o caso desse daqui que é lá da Etiópia, tá? Ou também tem alguma imagem, alguma, né, paisagem ou patrimônio de algum lugar do mundo. Vários lugares no mundo tem esses cartões postais, geralmente as pessoas viajam pra esses lugares e elas mandam umas para as outras isso, certo? Esses daqui eu ganhei de uma amiga minha que ela sempre viaja e quando ela tá nos lugares ela me manda. Então esse aqui é lá do Mississipi, tá? Lá de um estado dos Estados Unidos. E aí tem uma coisa que é o que a gente vai conversar um pouquinho, que dá origem a esse cartão postal, né? Que são os selos. Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui são os selos. Esses selos mostram pra o correio que isso aqui foi pago pra ser enviado, né? E é uma forma de entender da onde veio também. Então esse daqui é um selo que veio lá dos Estados Unidos, de um outro país. Os cartões postais, como eu disse pra vocês, eles geralmente retratam, né, coisas dos patrimônios, das coisas bonitas que as pessoas querem lembrar. E aqui no nosso país nós temos muitos, muitos, muitos patrimônios, né? Mas eu queria perguntar pra você, você sabe o que é patrimônio? Você sabe o que é patrimônio cultural, que é sobre isso que a gente vai falar hoje? Já ouviu essa palavra ou ela é totalmente nova pra você? Calma, respira fundo que eu vou te ajudar. Patrimônio cultural é tudo aquilo que forma a cultura de um povo e também a sua história. E aí acaba formando a identidade desse povo e o modo de ser, o modo de vida. Então existem diferentes patrimônios nos diferentes lugares do mundo. E aí a gente tem que entender que eles se dividem em duas listas. Existem os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. E a gente vai aprender um pouquinho sobre eles. Os patrimônios materiais são todas as coisas que os seres humanos produziram ao longo do tempo. Então geralmente tem obras de arte, prédios, documentos, fotografias, sítios arqueológicos. Mas o que são os sítios arqueológicos? São locais onde as pessoas encontram antigos vestígios da ocupação humana. Como objetos, como esqueletos e outras coisas que mostram que seres humanos viveram ali. E aí isso nos ajuda a entender e estudar a história lá de um passado bem distante. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos do patrimônio? Você está vendo aí na sua tela o centro histórico de Diamantina que fica lá em Minas Gerais. E ela é uma cidade histórica que é considerada um patrimônio material. Agora você está vendo o Parque Nacional da Serra da Capivara que fica lá no estado do Piauí. Você também está vendo aí o Cais do Valongo lá no Rio de Janeiro. O Cais do Valongo, gente, é um local que é considerado também um patrimônio material porque foi algo construído pelos seres humanos e conta bastante para a gente da história da escravidão no Brasil. E agora você está vendo um pouquinho do centro histórico de Olinda que fica lá em Pernambuco. Sem mais a gente pode perceber a igreja, né? Mas o centro histórico é composto pela igreja e por várias outras casinhas. E ali a gente consegue perceber as diferentes construções que foram feitas ao longo do tempo e que formam o patrimônio material daquele local. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho dos patrimônios materiais. E você já deve ter pensado aí que na sua rua, na sua cidade, existem vários patrimônios materiais. Afinal, é tudo aquilo que o ser humano faz, é tudo aquilo que o ser humano cria. Mas e os patrimônios imateriais? Você sabe o que são? Bom, dá para entender que imaterial não é material. Ou seja, são coisas que são diferentes. As tradições, os hábitos e os ofícios de um povo são considerados patrimônios imateriais. E como que a gente sabe deles, né? Eles geralmente são transmitidos de gerações para gerações. Então, por exemplo, pode ser a receita do bolo que a sua bisavó passou para a sua avó que passou para a sua mãe. Esse é um patrimônio imaterial. E aqui no nosso país, existem diversos patrimônios imateriais. Existem lendas, músicas, receitas, danças, jogos e diferentes formas de expressões. Vamos conhecer um pouquinho? A pintura corporal e arte gráfica Wajampi expressam o modo de os indígenas Wajampi compreenderem o universo e agirem sobre o mundo. Esse povo indígena vive no Amapá e, em 2003, sua forma de expressão recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A Roda de Capoeira é uma manifestação cultural em que são expressos cantos, toques de instrumentos, danças, golpes, jogos, brincadeiras, símbolos e rituais de herança africana recriados no Brasil. Na imagem, podemos ver uma roda de capoeira no município de São Paulo, no estado de São Paulo. O frevo é uma forma de expressão artística pernambucana que mistura música e dança. Originado nas classes populares, atualmente o frevo é conhecido em todo o Brasil e recebe destaque principalmente nos períodos de carnaval. Na imagem, vemos um grupo de passistas de frevo se apresentando na cidade de Recife, em Pernambuco. Bom, e agora que você já entendeu tudo sobre patrimônio cultural e entendeu que existe o patrimônio material e o patrimônio imaterial, está na hora de você colocar a mão na massa. Você vai fazer uma atividade que está lá no seu livro didático, mas também não se preocupe, ela vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Que é a sessão pesquisa, lá da página 23. Nela, você vai ter que fazer uma pesquisa sobre um patrimônio cultural do lugar onde você vive, da cidade onde você vive. Mas lembre, patrimônio cultural envolve tanto patrimônio material quanto patrimônio imaterial. Então, você tem muitas coisas que podem ser pesquisadas. Aí, com a ajuda de um adulto, você pode pesquisar, você pode pesquisar em livros, pode pesquisar na internet. E você vai escrever ali naquele espaço. Então, você vai ter que escrever o nome do patrimônio, a localização, cidade, estado, o tipo de patrimônio que ele é. E escrever lá no seu caderno sobre a importância desse patrimônio lá no passado e também na atualidade. Prometo pra você que vai ser muito legal e você vai conhecer muito da história da sua cidade. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.